E aí galera, aqui quem fala é a Júlia do Megascópio Fala galera, aqui quem fala é a Thay E aqui quem fala é o Renan Hoje nós estamos aqui pra analisar finalmente os episódios da série The Witcher que saíram pra gente E também no comecinho desse vídeo a gente gostaria de agradecer aquele do Netflix Porque gente... Obrigada Netflix, a gente teve presente lá no Corujão Foi muito legal e uma oportunidade incrível A Renanzinho estava representando o Mega em live nacional Internacional também, né? Obrigada Netflix Mas então galera, vamos rodar a vinheta e começar agora a análise do episódio Então gente, último episódio O episódio chamado Algo Mais Né? Sem Algo Mais Sério Assim A esperança que dá pra pessoa, tu abre ali A Netflix, pô O episódio chamado Algo Mais A gente vai ter a cena E aí eles não... Iludida Eles não falam a parte da cena Até digo, eu entendo que talvez o diálogo original não fizesse tanto sentido Porque o diálogo original era baseado no encontro deles em Broquelon Que na série não existe Né? E tals Mas beleza Né? Tipo, ah você... Dizem que eu sou o seu destino Você é algo mais Beleza E o Geralt ali na série em vez disso ele fala As pessoas unidas pelo destino sempre se encontram, ok? Mas aí a série acaba Com a Ciri Quem é a Yennefer? Perguntando quem é a Yennefer E isso Tá vindo de uma pessoa Que é Super fã da Yennefer Eu literalmente tenho uma tatuagem Em referência a Yennefer Só Mas Mas Aquilo não era pra estar ali Esse momento É pra ser Do Geralt E da Ciri E por mais que a Yennefer venha fazer parte dessa família Mais pra frente Ela não tinha nada que tá naquele momento Innecessário Você acha que eles tentaram já Colocar a criação dessa família logo no final desse episódio? Você tá ligado quando a mãe força A criança comer o negócio? Foi tipo assim, ó Ó A gente Foi tipo isso Foi basicamente isso Uma força de Yenne de barra, né? Foi muito força de Yenne de barra Isso já veio do Dara, né? Que o Dara ali Eu tinha falado Você vai encontrar uma nova família Né? Mas Fica a dica, vai lá É a família, hein? Se liga, a família Mas assim, gente Quando acabou a série Eu tava esperando Choro de alegria Algo tipo Meu Deus Os dois se encontraram Foi tão bonito E a hora que ela falou Quem é Yennefer Eu fiquei tipo Tipo Colega Você tá aí tendo um momento com o Geralt Que você passou procurando Tipo Mó tempão Sabe? Aí você já chega de tipo Ah tá, beleza Que bom que eu te encontrei agora Tá Quem é Yennefer? Mano? Eu entendo que foi a referência dela Vendo ele gritando Que eu não achei Eu quero inclusive A opinião de vocês Vocês acham que ele gritando pela Yennefer Foi real? Ou se foi um delírio? Cara Aquilo Aquilo dali Pra falar a verdade Eu não entendi muito bem Mas eu acho que tipo Apareceu ele berrando Porque Assim Eu acho que foi um delírio Pela situação Em que ele se encontrava O pessoal dos comentários Diz pra gente Você acha que o Geralt No meio Da baralha de Sodem Tava realmente Gritando pela Yennefer Ou ele tava delirando? Diz aí pra gente Ah, eu acho que ele tava drogadão Certeza Eu não Eu acho que não ficou tão claro Renan Eu acho que deixou muito A entender Que era real E eu realmente Espero que seja um delírio Porque se for real Vai ser muito bosta Pô, mas Se for real Geralt tá caçando uma guerra Né Porque tava em Sintra Vai pra Sodem Porra Mas aí que tá O Geralt Ele refez os passos Da Da City Sim Porque ele Sai de Sintra Vai parar no acampamento Dos racistas Que foi atacado Aí ele é atacado E aí o Yurga Leva ele até a casa Dele Que a casa do Yurgen É nas Proximidades de Sodem Aham Então tipo Geograficamente O tempo se passou Até ele chegar ali Tanto que Ele pergunta pro Pro Yurga Na carroça Né Ah É muito distante A gente tá acontecendo A batalha O Yurga fala Tipo Ah daqui a uma hora Mas eu duvido Que o Yurga Ia pegar a carrocinha dele E levar o Esse é meu medo Porque tipo Eu não sei Eu não sei se realmente Isso aconteceu Ou se não aconteceu Porque tipo Foi ele ter falado Pela proximidade Da parada Eu fiquei muito com medo De ele realmente Ter aparecido lá Sabe Eu acho que não Porque Ah eu espero que não Depois que ele Começou a delirar Ele ainda Viu a Hanfrey Ele também Viu pontos Marcantes Ali na história Que Que influenciaram Ele em vários momentos Inclusive Essa parte Dos delírios dele Foi uma das melhores Partes do episódio Pra mim Curti demais Com a Vicena Bem dizer Diálogo nos livros Tirado palavra por palavra E eu gostaria De comentar Que a atriz Frida Gustafsson Que é a atriz Que faz a Vicena Todo mundo achava Que ela ia ser Ou a Francesca Finderberg Ou a Dana A Brucho A Dana Maena A Lily lá do A Lily lá do conto Os Confins do Mundo Porque Descobriu-se Que ela tava na série Que a Frida Gustafsson A atriz Tava na série E aí O pessoal Foi comentar No Instagram dela E comentaram Em elfico Tipo Algo como Ah Tipo Dou todos os meus respeitos A você Oh rainha de Dol Blathana E ela curtiu O comentário Então tava todo mundo Tipo Confirmado 100% confirmado É a Francesca Ou então É a Dana Uou E Era a Vicena E ela curtiu Porque tipo Ah legal Aham Aham É Uma parada diferente Eu vou curtir Não precisava comentar Porque foi uma trollada Muito boa da atriz Ela ainda tem uma foto No Instagram dela Com uma coroa de flores E aí todo mundo Tipo Ai Nas gravações Será que mudou Sei lá Mas eu não sei Eu não sei Não sei Mas voltando ao assunto Que realmente foi A participação Achei que Toda a inclusão da Vicena Foi incrível O abandono do Geralt Mini Geralt Tá de parabéns Sim Também curti Eu achei fofinho E ele com um baldinho Na cabeça Assim Muito fofo Muito fofo E tivemos Eles chamando o Vesemir Né É Uma vozinha Que a gente Eu achei bom Porque tá lá Implícito lá Tipo Aliás Tá implícito o personagem Mas tá explícito o nome Sacou Foi tipo Toma o service É Foi um fanservice E eu achei que foi bem incluído Porque quando ele foi ferido Ele ficou falando Piruga Me leva pras montanhas azuis Me leva que lá Vão poder me ajudar Quem que tá lá É o senhor Vesemir É A parte da luta Com os Carne e Sais Também foi da hora Sim Mostrou Curti Inclusive os efeitos né A dos carne e Sais Gostei Depois da galinha dourada Não Com certeza Eu até tava A gente até tava comentando Que eu confundi Eu achava que ia ser Neckers Que ia aparecer na série Igual nos livros É Eu também Nas análises Que eu fiz aqui pro canal Que tinha mostrado Um pedacinho dessa cena Eu falei que eram Neckers Porque a gente sabe Que o livro Deixa subentendido Que são Neckers Sim Mas eles mudaram O contexto dos livros Na série O Yuri é um cara Gente boa Que tá tirando Os cadáveres Do rolê Tá tipo Literalmente Lutando Luteando os cadáveres Ali Tipo Pegando os parágrafos Não Ele não tá luteando Ele tá Meio que ele vem Pra ter uma morte digna Então ele tá tirando Os cadáveres Da estrada Só que Pela anatomia De quando foi mostrado O monstro Por mais que foi mostrado Muito rapidamente Claro Influenciado Pelos jogos E pelo próprio Gwent Aquela anatomia Dos monstros Me remetia Bastante A Neckers Aí quando eu vi Aquela anatomia Casei com os livros Peguei o cenário E falei Ah é Neckers Certeza Mas é É tudo necrófago Na verdade não É Neckers É o grod Depois que eu falei Eu me toquei Mas é nada Mas o É tudo bicho Mas eu achei Que a inclusão Foi legal E tipo Não ficou Fora de contexto A inclusão Dos monstros E que nem você falou Inclusive a batalha Foi muito da hora Foi Eu também curti E depois da mordida Tipo Fuck É Não Compilado de Hum e fuck Aham 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 E Muito bom Eu gostei bastante Dessa aparição Desses monstros E de como eles foram Inseridos na série Porque diferente Da visão que a gente Tem dos jogos Os monstros Não são abundantes No continente Até por isso Pela raridade Dos witchers E mostra Que até mesmo O que a gente Enfrenta Em The Witcher 3 Que é um simples Afogador Um simples Necrofago Um simples Carne e sal É uma É uma criatura Que o bruxo Tem que ter um certo Cuidado Pra combater ele Porque ele pode Ser letal Não existe essa De ah Esse monstro aqui É uma formiguinha Pra mim Não Todo monstro É letal E tem alguma Consequência Caso seja atingido Exato Então Eu acho que a parte Do Geralt Foi muito boa Nesse episódio Dos delírios Dele Ficou muito bem A parte da Siri Que eu acabei Me retendo De comentar No episódio anterior Que era referente A esse Quando ela acorda Do transe Dela Que ela deu Uma explodida Básica Né Eu de vez em quando Quando eu tô estressada Eu explodo Eu explodo Também Não sei vocês Mas O horror dela O ver Tipo Que Meu Deus Que foi que eu fiz Que foi que eu fiz Eu não tô No meu controle E eu acho Que é isso Que leva ela A aceitar Tão facilmente A moça Né Que eu não sei nem O nome da mulher Na real Ela não tinha nome Nos livros E eu não lembro De minha história É a esposa do Yurga A esposa do Yurga Que horrível Mas é verdade É E de novo Parece que aquela mulher Tá sendo guiada Pelo destino Pra ir buscar a Siri Porque é o terceiro Convite que ela faz Né Pra Siri É É tipo Tu roubou meu cavalo E ele morreu Claramente É tipo Eu acho que a mulher Deve ter pensado Tipo Alguma coisa aconteceu aqui Mas não foi essa menina Que Ela não ia ter Que matou Não é possível Que ela tenha feito isso Exatamente Eu acho que a mulher Tá tipo Meu Deus Eu preciso muito ajudar Essa menina aqui Que Que explodiu Ela ficou muito ferrada Na vida Ah E depois O menininho lá Sendo chato E tal O que de novo Eu achei que tirou Do impacto Porque Dava todos os detalhes Pra ter reunião De algo mais E aí a Siri acorda E Então Eu não entendi Se ela queria fugir Porque Ela não queria fugir Ela tava querendo ir atrás Do Geralt E ela ficou com aquele negócio Que se ela caçaria Ela não ia achar ele Mas foi tipo Eu vi Eu tinha Quando eu tava assistindo a série Eu vi assim A carruagem do Yurga chegando Tava claro Tipo A casinha aqui Aí Aí do nada A Siri fala Ah Geralt Vou correr E corre E fala Caralho menina Fica parada Aí do nada Fica deitada aí porra Daqui a pouco tu levanta O Geralt tem uma ideia Floresta Vou correr A profecia da Renfri Lá no primeiro episódio Que agora a Renfri Soltou a profecia A Renfri agora Claramente agora É a pessoa Que passa de profecia Tá ligado A Renfri agora é a Isso dá a entender Que a maldição do som negro Existia De novo Que a gente falou De novo Que fica em suspenso no ar A série confirma Que a maldição do som negro Existe Pela premonição E tira aquele Aquela questão Do primeiro episódio Que a gente falou De Putz E o mal menor Né Não Pra quem quiser ver O quanto o mal menor Vamos deixar o link Por aqui Na descrição Gente Eu deixo aqui no card Mas é Assim Eu gostei do final Foi legal Foi interessante O reencontro Só que eu achei Que eles Deram uma fanficada Um pouco Ah E não foi impactante Do jeito que eu queria Exato A palavra chave Que tu falou Foi Interessante Era pra ser Emocionante Era pra te deixar Com o cu na mão Era pra tu segurar As lágrimas Era pra dar uma olhada Uma coisa Que eu senti falta Na cena Do reencontro deles Que é quando O Garot fala Sobre A lei da surpresa Pro Yurga O Yurga fica tipo Ah Beleza Não tem nada Em casa mesmo Aí quando chega E tá a série Uma coisa Que é de cortar O coração também É da descrição Que eles dão Da esposa do Yurga Olhando pra Sir E ir embora Como bruxo Tipo Yurga O que você tá fazendo Segura essa menina aqui O que ele vai fazer com ela E uma coisa Foda Dos livros É que Da forma que é Feito A Círia É destinada Ao Garot Duas vezes Duas vezes Ela é destinada Por causa da paveta E ela é destinada Depois por causa do Yurga E na série É tipo Ah Se tu quiser ela ir à surpresa O Garot Não Cerveja Tá bom É tipo Cara É frisando em cima De frisação Se é que isso existe Sabe São duas Frisação Frisação Thaís Spear 2019 Enfim É Não vou dizer que eu odiei Mas eu acho que foi Uma das Assim Era uma das coisas Que eu mais tinha expectativas Na série Desse reencontro Porque a gente sabia Que ia estar nesse episódio E Foi bem Normal né A gente tava esperando Uma coisa mais normal Foi desapontador A palavra pra mim Foi desapontante Desapontador Eu não sei qual que tá certo Tá Me desapontou Ok É isso gente É isso Mas o verdadeiro foco Desse episódio Foi Sodem Sodem Eu curti Sodem Que batalha da hora E Maneiro A Thrice Do jeito que se deu Tipo Com a Thrice sendo queimada Gostei 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 muito Porque eu tava tipo assim Eu tava esperando Eu tava esperando Eu fiquei esperando A Yennefer ficar cega Não Isso também Eu tava esperando Eu fiquei esperando A Yennefer ficar cega também Ela não ficou Você sabe Você sabe O momento que eu tava pensando Que a Yenne fosse ficar cega Sabe quando A Sabrina sobe Ah verdade Aí eu virei e falei assim Agora Vai cegar ela Foi Foi o momento que eu mais Tava Aí Aí ia ser tipo A Fringila me cegou Só que Pelas mãos da Exato Da Sabrina Exato Só que Tá Eu acho que eles Mas não A Yennefer faz um Superhero landing Dá tipo Referências Pra quem tá ligado Foi ok Tudo bem Batman Continui Batman Já tá de preto mesmo Tá ligado Eu achei Que eles poderam ter cegado Um bolinho dela Só Não precisa cegar os dois Mas ai Tô cega de bolho Eu tô na esperança De que a mãe dos dragões Ali O momento dela Com o foguinho Segue ela Tipo Tipo O resbalou Assim Calma A parejinha Piscou Tipo Ai meu Mas é Caralho Ai Fogo Mas o Eu achei que Eles retiraram Esse pedaço Questão dela Ficar cega Talvez pelo Trabalho Que ia dar E explicar depois Então tipo Ah fala que ela Vai ficar fraca Ali depois De usar o poder Ela sumiu Na real Ela sumiu Tipo Ela só usa o teleporte Do Goku Assim Ela sumiu Eu gostei muito De Sodem Como um todo Mas eu tenho Vários problemas Individuais Pontuais né Tipo É Ah O primeiro Seria que eu imaginava Muito mais destrutivo Que é meio irônico Porque no final E a gente literalmente Bota forro em tudo Mas Por exemplo Tu falou ali A atriz Sofre o ferimento dela Só que nos livros Isso é descrito com Ela foi Tão destruída Que as pessoas Não conseguiam reconhecer Quem ela era E deram ela como morta Ah Gil Outro ponto Ali ela levou um tipo Foguinho Outro ponto Que você acertou Eu tenho tipo Um ponto pra poder comentar Tipo Sobre como se deu Que eu acredito Que também tenha sido A falta de dinheiro mesmo Porque é uma coisa Que iria requerer muito É Eu prefiro dessa forma Que foi Do que tipo Uma repetição Da galinha dourada Isso Isso Exato E a coral Quando você tinha comentado Que tinha um corpo Eu não sei em qual Dos vídeos aí Que tá no canal Que tipo Tava conversa Eu acho que foi Quando saiu os três vídeos Eu acho que foi Aí tipo Falou que tinha visto Uma silhueta Aí não sabia se era Tipo Pessoa ou se era Uma feiticeira E no final das contas Era Era coral Era coral Churrasquinho Isso Eu fiquei bem triste Com os figurinos Dos personagens Que não eram principais Tipo Todo mundo com o maior vestido Bonito E a coral Parecia um saco De batata Aham Tipo assim Bota um saquinho Nela aí Vamos Tem problema Não Mas A brutalidade Dos soldados Esquerdianos A quantidade De terror De mortes Eu achei que Fechou bastante Com Sodem Esperava mais Bolas Com Sodem Eu gostei da Fringila Porque eu achei Que ela deu um Que de terror Assim Pra batalha Apesar de não ser A mesma Fringila A Fringila Da série Esquece Esquece a Fringila É Ela conseguiu Trazer um que Que eu acho Que só os soldados Não iam dar conta De trazer Ela teve que exercer Um papel ali Ela teve que exercer Um papel Porque se ela não exercesse Tipo Quem seria Eu não gostei Do caráter Meio Os quadros Suicida Dos elfos Dos magos Nilfgaardianos Porque todos eles Eram homens bombas Nenhum deles Consegue sobreviver A magia Que eles usam O que é meio tosco Eu achei muito tosco E depois Minutos depois A gente vê a Fringila Fazendo magias Enormes Super fortes Como se não fosse nada E literalmente A Yennefer Eu até entendo Porque mostram Que a Yennefer Pegou a força Do incêndio Que estava acontecendo Na fortaleza De Sodden E trouxe Para ela Eu espero que isso Seja abordado Porque nós vemos Nos livros Durante os ensinamentos Da Ciri Que a Yennefer Fala que nunca Para usar a força Do fogo Eu imagino Que seja Algo relacionado Ao sumiço dela Porque ela usou A força do fogo Eu acho que é a única coisa Que eu poderia explicar Realmente o sumiço dela Sei lá E deu algo ruim A gente vai ver As consequências Que isso vai ter ainda Mas por causa disso Eu acho que Meu maior problema Com Sodden Não foram efeitos Não foram pontos Os rivais Para mim o problema Foi o protagonismo Da Yennefer De novo Isso vindo de alguém Que ama a Yennefer Mas a Yennefer Apesar de ter sido Muito importante em Sodden Tanto que depois de Sodden Ela ganha Um assento Na irmandade dos magos Né Parece que ela levou A batalha Nas costas Nas costas E Sodden não foi só ela Verdade É E eu não entendi O porquê que ela Tipo eu entendi O porquê no sentido da série Ela é a personagem Principal da série Nesse núcleo Então vamos botar Ela num papel De protagonismo Mas eu achei Muito idiota Ela estando lá em cima E mandando em todo mundo Era pra Tissaia Era pra Tissaia Era pra Tissaia Ou Vilgefortz Porque o Vilgefortz Ele é conhecido Como o herói de Sodden Não E ele não esquece Ele não fez Sim Eu tenho uma teoria Inclusive eu vou fazer um vídeo Sobre isso depois Mais a fundo Mas primeiro foi ridículo Ele perder a batalha Pro Carrir Porque a gente sabe O quão foda De um mago É o Vilgefortz Então eu acho Que ele perdeu De propósito Tá Eu vou explicar Depois no vídeo Mais a fundo Mas a única explicação Tipo eu acho Que isso é meio Eu como fã Me dando explicações Tipo pra isso fazer sentido Pra isso Tipo pra ter seu coração Assim Não acredito Eu quero Tem outras coisas Que me fazem acreditar Que isso realmente Foi o que aconteceu Mas enfim Eu não vou entrar tão a fundo Senão a Tissaia Deve ter três horas Mas O que Que ele fez ali Que vai fazer Com que ele seja Reconhecido como O herói de Sodden Vários nadas Vários nadas Quem foi Quem foi o heroína Ali foi Só se a batalha Terminou ainda Ah mano Ah a gente Veu as forças De De Voltas chegando De Vigina Voltas de Temerias Chegando Mas eu tô achando Que foi tipo Chegamos nos 45 do segundo tempo Que bom que vocês Salvaram Temerias Valeu galera Firmeza aí Exatamente É Não Não foi tipo Uma cavalaria Salvadora A batalha já tava Ganha Já tinha acabado Tudo já Já tinha acabado A Yennefer Fez o churrasquinho Do rolê De novo Com um poder Que eu acho Que Não deveria ter tido Mas Até a Tris Fez A Tris Fez mais Pela batalha Do que o Vilgeford Inclusive as partes Da Tris Nesse episódio Estão tipo 10 Barra 10 Assim Gente E Anna Schaefer Maravilhosa A Tris Mais condizente Pra falar a verdade Com o que a Tris Realmente fez Ela ajudou na defesa Fez a magia Fez os cogumelinhos Não impediu Os Yuffie Guardianos De entrar Levou No final Ela morreu Porque a Yennefer Passa por ela E ela está Desacordada Com tudo queimado Então Está de acordo Apesar de que era Para ter sido Mais Mas de novo A gente entende Por que não foi A Coral Fez mais Pela batalha Padinha da Coral Tipo A Sabrina Fez mais Pela batalha A Sabrina Tecnicamente Se eu não me engano Nem está em Sodem Para a Filipa E a Francesca Estarem Não estão Então Eu quero ver É Teve uma substituição Técnica ali Do time Eu entendo Por que Porque eu acho Que eles querem botar Atrizes mais Proeminentes Para a Filipa E para A Francesca Eles querem botar Tipo Atrizão Assim Uau Entendi Eu acho Por isso que não Deixaram elas Para a próxima temporada Tudo bem Eu aceito Mas Eu aceito Eu aceito Mas assim No geral Achei que os efeitos Ficaram muito fodas Batalhas muito boas Aquelas Pinhoquinhas lá Foi uma ideia Muito bacana Que deu uma atenção Nossa senhora Que bem Tipo Entende que Essa frase que eu ia falar Ia ficar muito tosca Mas assim Em quem que Vai penetrar Em quem que vai entrar Tá ligado Tipo A frase ficou tosca Mas tipo Sabe E elas Entram justamente Nas crianças Que seriam os alvos Menos prováveis Para você achar Que Ah toma Que a Sabrina Entrega as bombas Lá né Para as crianças Falar Ó Vai lá Aí E depois Nossa Nossa Não a cena Em Sodem Foi assim Que nem vocês falaram No contexto geral Foi muito bom Mas teve esses Essa questão do roteiro Que vem bastante Da adaptação De mostrar a força Da Yennefer Das personagens E tal Mas é aquilo Que a gente Acho que já Fala Que já até Falou em outras Oportunidades Que como A gente está vendo Uma adaptação Do livro Para as telas E essa batalha Não foi descrita Com tantos detalhes Eu acho que os roteiristas Que foram uma liberdade Né É Acabaram tomando Certas liberdades Criativas ali Então é Apesar 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 de terem esquecido Pontos importantes Né É Como por exemplo Vilgeford No geral eu gostei muito Eu só estou muito curiosa Com o que eles não pegavam Na segunda temporada Para deixar Vilgeford Hogan Vem herói de Sodden T-Side Devis Voltar a ser neutra Ai gente E é isso São meus dois pontos Principais Assim A Yenne Foi como mega protagonista Tá Tá Mas esses dois pontos principais Eu estou tipo Bem curiosa Eu acho que assim Para o que está por vir Eu acho que o Vilgeford Está sendo bem construído Pelo porquê Que nem a gente estava A gente comentou No vídeo anterior O Vilgeford Ele não é simplesmente Uma Um mago forte Ele é um mago forte Que consegue mentir Muito bem E ser muito influente Sim E a cena dele com o bastão E ele vai ter uma baita de uma importância No final Que ele esmaga a cabeça Do outro mago Foi tipo Mais motivos do achar Que ele perdeu De propósito Então Porque ele pega Muito de boa Pega Como se não fosse nada Assim Eu falo Gente Esse é o que faz Ele é muito OP Para ter perdido Aquela batalha Exato Não era para ele ter Quebrado o joelho do carril E o pescoço Num tapa Tipo Brother Quem é você? Pá Porra Faz brincadeira Com a minha cara Espadinha De magia Aqui Porra Tudo bem que depois Ele possivelmente Se prepara mais Ele vai ganhando mais poder Mas é Eu acho que a construção dele Como um antagonista Na série Está sendo muito bem feita E desde já Ele já é aquele personagem Que você olha e fala Tá Tem alguma coisa errada Com esse cara Ele é intrigante Para falar a verdade Até quem não conhece O do universo Olha para ele E eu gostei muito Dando créditos Ao jogador Ele tem uma cara Ele Ah qual é Mas vocês não concordam Que ele tem Tipo Essa cara De ar suspeito Tipo Até No copolo Ele tinha essa cara O Dura É esse Ele tem É um personagem Que Casou o personagem Com o ator Porque ele tem Uma cara De suspeito Só que Não aquele suspeito Que você pensa Em dar uma segunda chance Para ele Sabe Tipo Você dá uma oportunidade Para ele Ele não tem a cara Com a cara do vilão Do bigodinho Exato Ele é tipo E aí Vai confiar? É Você vai arriscar Exatamente Exatamente Mas no geral O episódio como um todo Galera O que vocês acham? Ah cara É porque eu acho Que o peso Do encontro Dos dois Ali na floresta Eu acho Que pesou Muito negativamente Pelo menos Para mim Então eu vou Ficar na faixa Do 3.4 De novo Tá isso 3.4 Spear É isso Cara Porque ao mesmo tempo Que eu curti Soden E tiveram esses pontos Um pouco negativos Eu estava esperando Essa carga Full emocional Do encontro Dos dois E eu fiquei Muito Broxante Não Também esperava Mais do final Só que assim De 5 Eu daria um 4.2 4.3 Porque Emocionado Não 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 emocionado Porque Eu acho que Para o que eles construíram Dentro do universo Da série Eles Estão fechando Então assim Se Ah Trouxeram O fato da Hanfrey de novo Assim Particularmente Eu não curti Mas Eu fiquei feliz Porque eles Deixaram uma ponta solta E ligaram no final Pelo menos Dentro do que eles Estão se propondo A fazer nesse universo Tá sendo uma história Coerente Sabe Não é uma coisa assim Ah então A gente falou Lá atrás Aquilo Mas mudamos de ideia Agora esquece Aquilo lá Ninguém toca no assunto E finge que não aconteceu Só que aconteceu Tá lá Era melhor ter acontecido Isso com o Broquilone É Então assim É Então assim Podia cortar Cadê a Director's Cut Né É Mas assim Sabe O encontro final Perdeu Release the Lawrence Cut É Exatamente O encontro final Perdeu a emoção Só que dentro Do que eles estão Se propondo Pra série Eles estão seguindo As regras Que eles estão criando Então por isso Eu fico muito feliz Onde que isso vai parar Então assim 4.2 Eu vou ficar no meio De vocês 3.8 3.9 Pra poder ficar Exatamente no meio É isso Ah E assim Porque eu realmente Eu tô com mais com a Thay Tipo pra mim Só nem Tipo eu tive alguns problemas Mas mas no geral Amei Mas pra mim O ponto alto da temporada Era essa reunião E essa reunião Foi cagada Foi Foi triste A reunião foi cagada Exato Ah E é isso Não Só mais um detalhe A gente tá ficando Um pouquinho mais Existente do que a gente Planejava Mas só mais um detalhe É que assim Eu entendo o ponto de vocês Mas eu tô extremamente Otimista com a série Num todo Sabe A gente tem potencial Não 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 Exato E assim A minha A minha Empolgação Ou a minha emoção Em relação a nota E em relação ao que eu falei É justamente por Por eles terem essa liberdade De criar coisas novas E criar uma lore Por trás da Yennefer Criar uma lore Por trás da série Que não existia nos livros E que consequentemente Vai Influenciar no andamento Da história Acabou que quando A pessoa também Tem essa liberdade Criativa Pra 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 poder Escrever o roteiro Ou fazer a direção Acaba que obviamente Vai abrir brechas Para erros Sabe Esse tipo de coisa Realmente acontece Em qualquer adaptação Eu pra próxima temporada Tô super empolgada Com o que eles vão fazer Com o Geralt e City Até porque Aparentemente vai ter Tipo uma Road trip Os dois vão viajar Ah isso eu quero bastante ver É Eu tô empolgada Eu não tô tipo Eu não achei que isso Estragou a série inteira Só que realmente Teve um peso muito grande Porque pra mim Era o ponto Da primeira temporada Porque tem um baita de um peso Né Nos livros É o destino É o destino Abrindo portas E Tendo sonhos É o destino Abrindo portas E chamando pessoas Pra florestas Exato Vem pra floresta Criança Vem Vem quase Meu Deus Creepy Então Assim Dizem aí pra gente Nos comentários galera O que vocês acharam Se vocês estão mais Mais tipo eu e a Thay Se estão mais tipo o Renan Contem pra gente também O que vocês acharam de Sodem Quais foram os pontos ácidos Pontos baixos Fica curtindo as análises também Quem sabe Que uma segunda temporada A gente não faça isso de novo Ah com certeza Sem dúvida E ainda vai sair bastante vídeo Sobre a série A gente só tá finalizando Só essa linha das análises Mas como a Ju mesmo já falou Ela vai fazer o vídeo Falando um pouco mais Do Big of Fords Eu pretendo também Fazer um vídeo Alex essa pra você Falando da história Do Big of Fords Renan provavelmente Vai explorar aí Os monstros da vida Linha do tempo Sim com certeza Muita coisa ainda Pra poder sair E é isso galera Deixa o like aí embaixo Comenta aí embaixo Também Espalha pros amiguinhos Também Olha só Não entendeu alguma coisa Manda análise Entendeu Porque são oito vídeos E é isso né Não esquece de clicar no sininho Se inscrever no canal Exato E nossos links Para as redes sociais E o nosso padrinho Estana Se inscreveu Mega beijo É isso aí gente